Estou aqui na queda livre com o Marco Vem fazer o seu primeiro salto de paraquedas E vai saltar aqui com o bagunho É nós, estamos juntos Vamos fazer aquele saltão? Opa, se Deus quiser Vamos pegar um paraquedas e vamos lá pra cima Vamos lá Vamos treinar pro salto Vamos treinar a posição do meu amigo Gandhi ali E essa moça não vai saltar não? Quem é você? Quem é você? Eu sou a Agatha Agatha Estou só trabalhando hoje Só no trabalho Vamos pegar um carrinho, vamos treinar e vamos lá pra cima Dobre as pernas e levanta a mão aqui na frente Essa é a posição que a gente vai cair em queda livre 40 segundinhos a 200 por hora Você acha que está pronto? Sim! Prontasso! Opa, sempre pronto Aê! Vamos pegar um paraquedas e vamos subir Vamos fazer a caber hoje Que bom! Pode para o pé lá em cima e sentar Vamos lá! Vamos lá! Tchau. 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 Arrepiou. Obrigado. Obrigado pela curtição. Obrigado pela parceria. Tchau. Tchau. Valeu.